Bruna Marquezine viajou para Paris? Entenda tudo isso agora em mais um giro de notícias dos famosos de hoje. Então gente, desde que Bruna Marquezine terminou com o Neymar em 2018, os fãs continuam na torcida para a volta do casal Brumar. E durante todo esse tempo separado, gente, os dois já se envolveram em outros romances. A Bruna Marquezine, por sua vez, gente, estava namorando o Enzo Celulare, mas alguns boatos vieram à tona de que os dois teriam terminado. Só que até o momento, né, ainda nenhum dos dois se manifestou sobre o assunto. O Neymar também, gente, por sua vez, entrou em outros romances e um dos últimos agora foi apontado com a Bruna Biancardi, né, a sua suposta nova namorada. E embora, pessoal, cada um tente seguir a sua vida, a maioria dos fãs não apoiam alguns relacionamentos que eles têm, sempre pedindo aí a volta do casal Brumar. E você, também está na torcida para a volta do casal Brumar? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E um episódio que marcou recentemente, gente, foi no dia 4 de agosto, que foi o dia do aniversário da Bruna Marquezine. E no mesmo dia do aniversário da Bruna, pessoal, o Neymar apareceu ao lado da Bruna Biancardi em uma foto e os fãs não gostaram dessa atitude. Inclusive, pessoal, alguns fãs chegaram a questionar se o Neymar parabenizou a Bruna Marquezine. Mas até o momento ainda não foi confirmado, né, se o Neymar realmente parabenizou a Bruna. E recentemente, pessoal, os fãs têm apontado que a Bruna Marquezine viajou para Paris para ficar com o Neymar, mas, pessoal, quem viajou para Paris foi a Bruna Biancardi. Inclusive, ela tem postado várias fotos em suas redes sociais de alguns passeios turísticos durante esse tempo que ela está em Paris. E o suposto romance da Bruna Biancardi com o Neymar, gente, ainda não foi confirmado pelos dois. E aí, pessoal, vocês estão na torcida pelo namoro do Neymar com a Bruna Biancardi? Ou vocês esperam a volta da Bruna Marquezine com o Neymar? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, pois é muito importante pra gente. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho de notificações para receber todas as notícias em primeira mão. Compartilhe com os seus amigos. E nos vemos nos próximos vídeos.